Estou aqui com os projetos abertos, o servidor e o projeto cliente, aqui na minha aba financeiro eu já tenho aqui o ícone da conciliação bancária, eu vou entrar nessa opção, na opção da conciliação bancária, ele já me faz uma pergunta aqui qual é a conta que eu quero utilizar, então eu vou colocar aqui o período de maio de 2011 e eu vou querer utilizar essa conta aqui, a conta geral, eu não tenho dado nenhum para essa conta, não tenho um extrato ainda no banco de dados, para esse mês, o mês de maio de 2011, a primeira coisa que eu vou fazer é importar um arquivo, um arquivo do tipo OFX, esse é um padrão mundial para troca de informações entre instituições financeiras, então no curso nós aprendemos como é que nós lidamos com esse formato de arquivo, vou pedir para abrir, e aqui ele já fez a importação dos dados do arquivo OFX do extrato de maio de 2011, ok? Muito bem, observe que logo aqui abaixo eu tenho a quantidade de créditos, quantidade de débitos, o valor de crédito, o valor de débitos e o saldo desse extrato aqui, tá? Eu tenho ainda duas opções aqui, uma opção para conciliar os cheques, veja que eu tenho aqui um cheque compensado, vou pedir para conciliar os cheques, e aqui ele já me informa que o cheque foi conciliado, ele acabou de conciliar esse cheque no sistema, tá? Logo após isso eu vou pedir para conciliar os lançamentos, muito bem, de todos esses lançamentos aqui, apenas um deles foi conciliado, apenas essa transferência aqui, no valor de R$32,00 é que foi conciliada, tá? Bom, durante esse treinamento nós vamos aprender então como é que desenvolvem essa parte da conciliação, né? A parte da conciliação de cheques, a parte da conciliação de lançamentos, lançamentos pagos, lançamentos recebidos, tá? E também como é que nós tratamos dos arquivos com formato OFX, para nós podermos aí importar os dados dos nossos extratos bancários, ok? E aí E aí